Muita paz a todos, Roberge Filho no canal Homero Roberge, dando prosseguimento à divulgação de nosso pequeno livro Viver Consciente da Vida Espiritual, do Amigo Espiritual. Hoje apresentaremos o capítulo 3, Emissários da Luz. Eis que uma visão de cima nos proporciona ou proporciona ao bom observador absorver minudências na paisagem. Ao almejarmos fazer a caridade, ressarcir o passado é muito válido para nós outros que no passado desta vida ou de existência pregressas, infligimos as leis de Deus. Mesmo que nos sintamos porventura esquecidos, mesmo quando há uma dúvida quanto ao caminho a seguir, Deus nos sustentará. Pesa-nos talvez o montante das imperfeições latentes na psique, os erros encravados na consciência. Mas, se temos a fé na bondade de Deus, que é justo, misericordioso, infinitamente bom e sábio, com certeza e nos enviará os emissários da luz, que irão nos secundar nesta trajetória de resgate e evolução. Deus conhece as nossas qualidades e defeitos e fará e faz o melhor por cada um de nós. Meditemos que somente falaremos com sabedoria quando aprendermos a ouvir, que a palavra jamais será recusada, mesmo diante o muro da defesa emotiva, erguido pelas vítimas, muita vez do orgulho e do egoísmo próprio. Os primeiros cristãos, notadamente aqueles que testemunharam em presença do Cristo, nos séculos primeiros de nossa era, eles traziam um traço forte na personalidade que se chama resignação. Não a resignação da subserviência, não a resignação da inércia, mas a redesignação de quem trabalha pelo bem, suportando a própria cruz. Desde os provos primitivos, os hindus, os indígenas, já viam entre eles sábias almas encarnadas, ensinando-lhes a medicina do corpo e da alma. A natureza é a mãe, e nós somos seus filhos, e Deus é pai. Exalçou a sabedoria desde tempos imorredouros. Orar é uma terapia da alma. Os emissários de luz sustentam na mente dos homens, Ainda crianças, no que digam respeito à evolução espiritual, a chama comburente e inspiradora, fisiopsicológica da oração. Dizemos fisiopsicológica, pois a oração movimenta as energias do corpo e da alma. Esses emissários de luz fizeram desde tempos imorredouros, desde o princípio da civilização humana, essa ponte de energias entre o homem e o Criador. Propagaram seus pensamentos através do fluido cósmico universal e uniram o maior número de consciências a favor das falanges de amor do Cristo. Mestres existem do saber em todas as ortodoxias religiosas, em todos os segmentos científicos, em todas as áreas humanas. Aonde quer que tenha um homem atuando em nome do amor e em favor à humanidade, suas palavras são como grafias luminosas registradas na imensa biblioteca espiritual que registra a cada minudência das obras que realizamos em nós mesmos. Obras que estamos construindo na presente vida e a vida dando a sua continuidade nas felizes menções do convívio, da tolerância, do perdão e do amor, sementes do amanhã. Não nos cabe temer a vida e sim abraçá-la. Não perderemos o dia se desde a aurora iniciarmos com a oração seguida de um amor. A fé divina é chamariz de esperança e com ela buscaremos a compreensão que nos facultará sentir a alegria presente na alma, em especial quando inspirados naquele que muito nos ama e dedica-nos suas horas, seus momentos, seus sentimentos em nome do amor. Muita paz a todos, Robert de Filho, do Amigo Espiritual.